Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Ali diz, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, em Lucas 21 fala de epidemias. Portanto, nós estamos vivendo nesses dias, guerras, rumores e guerras, reino contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos e epidemias. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ainda não começou na Era do Fim, mas é o princípio das dores. Então, nós passamos por isso, estamos passando por isso, o princípio das dores. Mas nós estamos já entrando na segunda fase. Na segunda fase. Aí diz assim, em seguida fala, Claro que de um lado refere-se aos cristãos judeus, não é isso? Porque no final dos tempos haverá ódio muito grande contra o povo de Israel, contra o povo judeu. E esse ódio vai fazer as nações tentarem, odiarem e também matarem. Mas, de qualquer forma, esse ódio também vai refletir nos cristãos, em nós que cremos no Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Queridos irmãos, nós estamos, de certa forma, ainda vivendo no tempo da bonança. Ainda que nós estamos passando por uma pandemia que nos acordou, nos despertou, de que a vinda do Senhor está às portas. Mas, ainda assim, nós ainda temos liberdade de pregar o Evangelho, nós ainda temos liberdade de viver a vida da igreja. Mas, queridos irmãos, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar porque virá um dia em que muitos dentre nós, muitos cristãos, irão se escandalizar. Irão trair, até trair essa fé e odiar uns aos outros. Nós passamos a, hoje parece que está tudo bem, mas, de repente, vai vir uma pressão tão grande que nós vamos até, vai balançar a nossa fé. E eu quero preparar a igreja para esse tempo. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse momento, muitos vão dizer que eles são profetas, vão dar profecia, muitas palavras. Queridos irmãos, não escutem. Vamos continuar ouvindo a nossa palavra profética que vai nos dar direção e vai nos preparar até a volta do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, essa chegada da apostasia, ela vem junto com a multiplicação da iniquidade. O amor, então, se esfriará de quase todos. Portanto, não pense que você está salvo. Nós precisamos nos preparar para esse momento final. Se você, hoje, não se consolidar na fé, você não viver por essa estrutura da fé, o amor e a esperança, você, hoje, não for provado por Deus, a sua fé provada por Deus, você vai balançar. E o amor se esfriará de quase todos. Vocês sabem que o amor é o fruto da fé. Se você tem uma fé forte, você vai produzir fruto de amor. Então, quando o amor se esfria, quer dizer que sua fé está muito fraca. Então, vamos nos preparar para esse tempo. E aí, no versículo 14, Isso mostra que essa primeira etapa que eu estou falando, da chegada da apostasia, ainda não é chegada à grande tribulação. Ainda estamos pregando o evangelho do reino para salvar o máximo possível de pessoas para que, quando chegasse a grande tribulação, nós possamos preparar, produzir mais vencedores para serem arrebatados antes do momento da aprovação. Aí, sim, no versículo 15, Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, aí, sim, chega, começa a grande tribulação. Que já foi explicado várias vezes aqui, refere-se à última semana de Daniel 9, que corresponde à volta, o fim da interrupção da história de Israel que terminou com a morte de Cristo e, no tempo final, vai voltar a acontecer a história de Israel, voltar a ser contado com o grande acordo de paz que se fará para que Israel pudesse construir o seu templo. E esse grande acordo será uma aliança de sete anos. E, no meio desses sete anos, três anos e meio, será quebrada essa aliança e, então, o anticristo, ele se revelará como anticristo e ele vai colocar um ídolo, a imagem da besta, no templo. Isso que se chama o abominável, o abominável da desolação. Isso vai acontecer. Mas aí já chegou no início da grande tribulação, que são os últimos três anos e meio desta era. Portanto, queridos irmãos, nós ainda estamos antes disso, mas não muito longe disso. Nós precisamos nos preparar. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Sabe, porém, isto? Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, a Bíblia prediz que virão tempos difíceis. Não pense que nós vamos viver sempre assim. Não, daqui a pouco, antes da vinda do Senhor, os tempos difíceis vão ser cada vez mais difíceis. Esses tempos vão provar a sua fé. Por isso, irmãos, a minha preocupação aqui, irmãos, é da gente não viver desapercebidamente. Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, né? Pois os homens serão egoístas. Irmão Ezra já explicou para nós, essa palavra egoísta é amante de si. Egoísta é amante de si. Ama a si mesmo. Ele é egoísta. Ele só pensa nele. Ele é o centro de tudo, né? No seu casamento, ele é para ele. Tudo tem que ser para ele. Então, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, não tem mais feição humana, implacáveis, caluniadores, falam mal de qualquer um, calunia qualquer um, autoridade ou não, sem domínio de si, eles são como fora de si, são cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas inimigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, eles viverão totalmente livres da lei de Deus, livres das restrições, né? Eles vão viver o que é melhor para si. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti